A Secretaria de Segurança Pública de São José vai pedir à Justiça a internação compulsória de usuários de crack. A decisão é polêmica e divide a opinião dos moradores. A Secretaria de Segurança Pública de São José, assistentes sociais e um médico psiquiatra avaliaram os usuários de crack que vivem nas ruas da cidade. A avaliação será entregue ao Ministério Público que deve pedir à Justiça a internação compulsória, aquela feita nos casos em que os dependentes da droga não querem tratamento. São aqueles que não têm discernimento da gravidade da sua dependência. Inicialmente nós queremos fazer um piloto com 10 dependentes químicos, os 10 casos mais graves. Para interná-los compulsoriamente, a assistência social vai acompanhá-los. Depois da internação compulsória no IPQ ou em outra instituição, ele irá para uma clínica de tratamento terapêutico até sua alta. A decisão de internar os usuários de crack contra a vontade deles é polêmica e divide a opinião dos moradores. Por quê? Porque precisa ter primeiro um preparo psicológico, não adianta. Internar força não vai resolver o problema. Eu, se tivesse um filho que eu visse perdido, que não tinha mais como, eu concordaria. Para não ver ele apanhar na rua, não ver ele matar ninguém, roubar, preferia que tivesse internado. Não. Porque eu acho assim, que quando eles querem, eles vão fazer. Agora, se eles não querem, mesmo internando à força, eles vão sair e vão voltar a fazer de novo. Em São José, mais de 200 pessoas estão internadas em clínicas de reabilitação. Cerca de 50 que vivem nas ruas da cidade não querem tratamento. Já em Florianópolis, a Guarda Municipal identificou pelo menos 50 pontos fixos de usuários de crack. Na capital, 40 pessoas que vivem nas ruas consumindo a droga estão na lista de pessoas desaparecidas. A Secretaria de Segurança Pública tenta contato com as famílias para juntos convencê-los que a melhor saída é o tratamento. Em Florianópolis, as autoridades são contra a internação compulsória. Por uma série de critérios, nós não entendemos que essa seja a melhor solução. Nós temos uma falta de vagas muito grande, é muito difícil você hoje conseguir uma vaga para a internação. Até mesmo para aquelas pessoas que se apresentam para serem tratadas. Nós já temos uma equipe fixa trabalhando em Florianópolis e nós estamos buscando exatamente outras formas que essas pessoas se voluntariem a fazer o tratamento. E a Prefeitura de Florianópolis acaba de finalizar o projeto de revitalização do aterro da Bahia Sul no centro de Florianópolis. Mas enquanto as obras não iniciam, o local continua abandonado e tomado por flanelinhas, moradores de rua e até usuários de drogas. Depois que a Justiça Federal determinou a desocupação da área pertencente à União, pessoas passaram a estacionar seus carros de forma irregular. Também irregularmente, flanelinhas cobram para cuidar dos veículos que insistem em parar no local. Toda aquela região que fica entre as avenidas Gustavo Richar e Paulo Fontes, sempre foi um tema de preocupação. Porque sempre foi um local que reuniu usuários de drogas, principalmente de crack. Atraiu alguns tipos de atividades ilegais e isso tem sido uma preocupação. Porque os roubos a transeuntes no entorno acabaram aumentando. O fato gera insegurança nos comerciantes do camelódromo instalado no terreno. Caiu um pouco o movimento? Caiu. Mas nós temos esperança que com um novo projeto, que o prefeito junto com nossas autoridades governamentais, estão sonhando, pensando em fazer aqui, estejamos incluídos. Mas essa situação parece estar perto de mudar. De acordo com a Secretaria de Obras do município, a partir de segunda-feira, deve começar a ser construída uma cerca ao redor desta área, impedindo grande parte do acesso ao local. Este já é um preparativo para uma grande obra, que será feita a partir do segundo semestre deste ano e irá revitalizar toda a área do aterro. Um projeto divulgado pela Prefeitura promete mudar totalmente a paisagem do local. Uma passarela central vai ligar o centro da cidade à orla marítima e a revitalização vai contemplar ainda espaços para restaurantes, praças com área para esportes, lazer e cultura, além de um comércio popular. Segundo o arquiteto responsável, as licenças necessárias já foram solicitadas e faltam apenas alguns detalhes para iniciar as obras. Serão três etapas de execução e um tempo estimado de três anos para a conclusão. A proposta arquitetônica nós temos três etapas. Uma primeira etapa que é toda a parte conceitual e lançamento de projeto, que a gente chama, né? A segunda parte que é o anteprojeto, depois o projeto definitivo, que então é cálculo, detalhamento de estrutura e tal. Então agora nós estamos na fase do anteprojeto. E a seguir, dias quentes, raios ultravioletas chegam a um nível extremo em Santa Catarina. E ainda a geóloga confirma que foi um terremoto que atingiu um bairro de Brusque no final do mês passado.